Eu não sei se a galera gosta desse pagode, mas pra cantar comigo tem que bater na palma da mão Palma da mão, palma da mão, palma da mão, vem É o povo de cá pedindo pra não sofrer Essa gente ilhada precisa sobreviver Bonito, hein E levanta as tuas mãos pedindo pra Deus olhar Já não se vive sem farinha e pirão não há Não há Teria motivos pra gente desanima Se houvesse remédio pra gente remediar Lá vai longe a procura na cura que vai chegar Ir no céu de Brasília, estrelas e não cair E a poeira de tanta sujeira de subir Será, 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 será Será que a força não tem carreira, nós vamos morrer Pode mover a montanha de choga dentro do mar Quando a gente se vende, só tem mal pra dar Será, 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 será que a força não tem carreira, nós vamos morrer É a nossa oração pedindo pra Deus olhar É a nossa oração pedindo pra Deus olhar Levanta as tuas mãos pedindo pra Deus olhar Já não se vive sem farinha e pirão não há Não há Veria motivos pra gente desanima Se houvesse remédio pra gente remediar Vai longe a procura na cura que vai chegar Que no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira de subir Será que é o fim? Será que é o fim? Que outra parte é o caiva do sul Pode mover a montanha, te joga dentro do mar Quando a vestimenta só tem mal pra dar Será que é a nossa oração pedindo pra Deus? Oiá 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 Vambora, vambora, vambora O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do teu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história E ainda é tempo pra recomeçar Preciso de vocês, quero ouvir! O que é fazer? Eu só sei, sei que te amo Te amo demais Vem, quero ouvir, vai! Senta aqui pra gente conversar Vem, vem, vem! Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de barras Eu nasci pra te amar, ora vem Jogo louco Senta aqui pra gente conversar Vem, 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 vem! Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de barras Bate na palma da mão, hein? Lá, 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 E aconteceu com aquele sentimento É aquele brilho do seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história E ainda é tempo pra recomeçar Cante pra mim, quero ouvir Eu, a vez, desejo Ah, eu gosto, hein? Me amo muito mais Mas eu só sei Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vem! Sem você Senta aqui Vem, 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 vem Tuas vidas numa só estrada É amor e no conto de fadas Eu nasci pra te amar, ora vem Vem, 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 vem É você, é tudo no seu corpo Senta aqui pra gente conversar Vem, 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 vem Tuas vidas numa só estrada É amor e no conto de fadas Nasci pra mim, vem, 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 vem Pagode que eu gosto Seu tempero me deixa bolando É o meu missionário, bom dedê Quando eu colo, eu me embalo, eu me embalo Até numa casinha que saber Como é lindo, vai lado de baixo Essa sua saia, bom dedo Quando roda no bamba, querer Fazendo o fosso e minha deusa Minha deusa, esse é o encanto, parece que é Ah, mulher, ou será que no jogo de jogo Que fica no corpo, bom dedo Eu sei que o som do batuque É o trungue do seu balance Preta cola comigo, porque Quando o canto da sereia Quando o canto da sereia Reluziu no seu olhar Acertou na minha veia Conseguiu me enfeitiçar Tem veneno no teu perfume Que me faz o seu refém Tem sorriso, tem lume Que nem uma estrela tem Tô com medo desse doce E comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Seu primeiro me deixa bolada Eu me emocionado, vou entender No seu fórum eu me embalo, eu me embola Tendo uma casinha que saber Como é lindo, vai lado de baixo Nessa sua saia bonita Quando mora no bamba querer Fazendo o curso e minha deusa Minha deusa precisa Enquanto parece que vem de ti Ou será que nos outros Desonso Eu sei que o som do batuque É um truque do teu balancê Preta cola comigo, porque Tô amando você Eu só sei que o som do batuque É um truque do teu balancê Preta cola comigo, porque Tô amando, eu tô amando Tô amando, eu tô amando Eu tô amando, eu tô amando Tô amando, eu tô amando Tô amando, eu tô amando Tô feliz em saber que você tá bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se te disserá Esse exemplo é você e agora Esse vendaval passou E aquele semblante de paz, doutor Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito, solte o riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa, cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Dá um grito, solte o riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa, cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Tem que aprender a resolver Nunca se te disserá Esse exemplo é você e agora Esse vendaval passou E aquele semblante de paz, doutor Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Dá um grito, solte o riso Dá um grito, solte o riso Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Bate na palma da mão Vambora, hein? Pariô 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 A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim No mundo a gente perde Mas de sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito Se não teve jeito Ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na crença Se a ciência não curar O que não tem remédio Então remediado está Não é um perdedor Que sabe a dor de uma derrota A enfrentar E a fim de Deus prometeu Jamais saltou A hora certa Quem acredita em Deus Vambora Olha que Deus é maior Deus é maior Mas de sempre o jogo é assim Nunca está só O que seria do mundo sem ele Nunca está só O que seria do mundo sem ele Chega de chorar Você já sobrou demais Agora chega Chega de achar Que tudo acabou Foda a dor numa noite Durante o dia Mas um novo dia Sempre vai raiar Quanto menos esperar Clareou! Clareou, clareou Clareou, clareou, clareou Clareou, clareou Clareou, clareou Vambora, vambora, vambora Pisa manso nessa dança Pegaço de lá o caminho Faz facinha de criança Balança com carinho Que vale o que tem Minutinho, meu bem Balança com muita elegância Minas dissonância Do meu cavaquinho, meu bem Se tirar um pé do chão Vai cantar no refrão Pra brincar bonitinho devagar Eu que sou filho de dona Carinha no freio e do maracacu Faz o fantasma, agora o fricote Fala no sorte, banho e no tudo Fala no frio e do maracu Eu que nem falava Que tava um assinado Com meu primo xerém Maior calangueiro do Rio de Janeiro Pisou no terreiro Não deu pra ninguém também Meu tio, meu bem Essa dança não é a porcê Bate bom, bate bem Pra brincar com a deitinha Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Olha quem bem minutinho Minutinho, meu bem Vamos nessa, vem sambar Vem sambar, ia, ia Vem sambar, ioiô E eu digo, ia, ia, você diz o quê? Vem sambar, ia, ia Vem sambar, ioiô Ia, ia, ia Não tenho dinheiro Só tenho bandeira e viola Mas vem depressa pro meu samba Que ele consola, viu? Menina, pra quem desamou? Veja quanta beleza O samba, assim como a flor Também é natureza, viu? Menina, pra quem desamou? Veja quanta beleza Vamos cantar, rapaziada Hoje dá todo mundo com o microfone Vem sambar, ia, ia Vem sambar, ioiô E eu digo, ia, ia Você diz o quê? Ia, ia Vem sambar, ia, ia Vem sambar, ioiô Ia, ia Ia, ia Vem pra roda, menina Vem mexer com as cadeiras Vem sambar Vem mexer com as cadeiras Vem sambar Que esse samba é da antiga Que tem gente amiga Vem sambar Vem sambar Vem mexer com as cadeiras Vem sambar Vem mexer com as cadeiras Vem se chama comigo Samba A idade não importa Qual é a sua pele Não me interessa Se tem pé na tocha Se tem pé na seta Mas só sabe que tem Samba na via O samba veio de longe Hoje tá na cidade Hoje tá nas aldeias Nasci no passado Vem no presente Vem sambar Vem sambar eternamente Vem pra roda, menina Vem mexer com as cadeiras Vem mexer com as cadeiras Vem sambar Vem mexer com as cadeiras Vem sambar Que esse samba é da antiga Que tem gente amiga Vem sambar Vem mexer com as cadeiras Vem sambar Bate na palma da mão Vem mexer com as cadeiras Vem mexer com as cadeiras Vem mexer com as cadeiras Eu saí pra comprar um jornal e um galeto Pra gente almoçar Estavam só de caixão Eu parei pra tomar uma Pra refrescar Acabou o dinheiro Mas tia Maria Deixou pendurar Aprendurei Não me justifiquei Pintou o cavalo Que tocava o que eu fiz Já posso Peguei pra tocar Tô chegando Aprendurei Vem mexer com as cadeiras 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 No terreiro sambaé Embalado pelo cheiro No tempero da dona Mazé No dinheiro no bandeiro Palma da mão e dizendo no pé É no bate do alto ao planeiro Solte o corpo e se balança E mostra qual é a tua herança Quem não dança segura a criança 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 Pintou o cavalo Quem gostou bate palma aí